Algum fazendeiro tem um burro no qual ele não bate, algum é pelo menos um, pelo menos um é o que? Um fazendeiro e existe também um outro elemento, nós vamos colocar o burro Existe um burro e o burro pertence ao fazendeiro e o fazendeiro não bate nesse burro Então fica, algum fazendeiro tem um burro no qual ele não bate Todo homem ama uma mulher que o ama Então aqui eu tenho que especificar primeiro o universal que é o todo homem Todo homem ama uma mulher que o ama Todo, estou especificando H de x é o homem Então existe pelo menos, vai ser no caso uma mulher Então fica mulher pelo menos uma E E Essa mulher É amada por um homem E Esse homem É amado por uma Mulher Quer dizer Quer dizer, essa mulher é amada por um homem Então fica Todo homem ama uma mulher Que o ama Nem todo homem Nem todo homem ama uma mulher que o ama Amado Amado por um homem Amado por um homem E E E E A gente pode notar que é muito semelhante a esse anterior Só que um é universal e o outro é Existencial Próximo Todo homem ama uma mulher que ama alguém Então eu tenho Então eu tenho Todo homem H de x Então existe Mulher M Y Mulher E A X Y E E Existe um terceiro elemento Que é o elemento Z E Eu coloco A Y Z Todo homem ama uma mulher que ama alguém Made with DoodleCast Pro Made with DoodleCast Pro